Geração do novo rap, direta, medita, vira E pode ser no funk, no rap a gente domina O bonde é bolado, aí as mina pira Tomando Red Bull, Black Label e Tequila De Camaro tem Psy, o Diazira alucina Por onde a gente passa, elas gritam que delícia O carro do ano, folgando de patrão Passando com mais de cem, aí sim chama atenção Entrei novinha linda, hoje eu tô na condição Com o carro é baixado, a três é do do chão Tô passando na sua rua, olhos grave, o porradão Aqui em MC, talo e fecho com MC Negão Aí sim é bolado, nem pare pra ver Lucas Henrique na produção É o melhor, tu pode crer O bonde é uma família, não para de crescer Tamo junto lado a lado, tá ligado, é isso aí Pode vir colar, mas tu tem que merecer Para e pensa e analisa e para, começa a fazer Com o negão elas derretem e tentem me encender Eu mando a realidade, esse é meu procedente Eu não rimo por fama, não faço apologia Eu rimo o melhor, dou prazer a minha rima Com a letra consciente, eu levanto a autoestima Vamos pra ganhar, pois é o lema da minha vida Eu sou MC Negão, aqui eu sou da voz Fecho com MC, talo, tá ligado, é Deus por nós Didici, de Juliette, de Oakley, Bilabongue Então bota a cara, neguinho, não se esconde Lucas Henrique é o melhor, este é o chapa quente Se tu quer colar com certo, venha colar com a gente Lucas Henrique é o melhor, este é o chapa quente Se tu quer colar com certo, venha colar com a gente